Música Estampamento da Emoná Agora vamos começar o nosso desfile pentecostal Ô Glória, que entre o primeiro Rei Davi Batseba Rei Davi Batseba E agora Divertidamente Alegria Entrando Agora vem Anujinho E que entre o avô E agora que vem o medo E que entre a vergonha Ai que vem a Agni Vem a boneca Venha conosco Vem franzei Vem franzei Vem franzei Mulher Maravilha Jogam lá Jogam lá Jogam lá Entrou a sua verdade Vem franzei Vem franzei Votação, gente. Votação. E agora vamos começar a nossa votação. Pastor Fernandes, quem o senhor vota? A boneca. A boneca! A boneca, quem você vai votar? A boneca. A boneca. Vamos ver que cor. Quem você vota? Ele votou, né? A boneca. A boneca. A boneca. A boneca. Vamos para ele. De quem eu suporto? A boneca. A boneca. Olha a boneca. 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 E você é a hora, Tietchan. Ei! Entificar a sua votação! É o grupo! O que é a bruna? Aaaaaa! O que é a bruna? 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 E a pastora Dinah votou, hein? Ei, Davi! Ei, Davi! Quarta e sétima! Quarta e sétima! Aplausos! 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 Aplausos!